Sejam bem-vindos ao CGCast número 26, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre um baixinho, enfesado, europeu, cujo nome é uma mistura de um apêndice facial com um animal da savana africana. Mac, qual que é o nome dele? Sensacional essa apresentação, hein? Napoleão, hoje o assunto é Napoleão Bonaparte, senhores. Grande Napoleão Bonaparte. Conosco sempre a Caractere Revisões, se você quer fazer o seu TCC ficar profissional, coisa linda, você fala com a Caractere Revisões lá pelo Facebook, tá? facebook.com barra Caractere Revisões. E também com a gente, a Neo Internet, a sua melhor solução web. Mas o Clube dos Generais você pode encontrar na web, pelo clubedogenerais.org, no Facebook, pelo facebook.com barra Clube dos Generais, e também no Twitter, arroba Clube Generais. E comigo ele que já deu o ar da sua graça, sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac. Saudações, Cavalarianas, a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem conosco de novo. E caso você seja um novo ouvinte, dá uma olhadinha nos episódios antigos lá no nosso site, clubedogenerais.org, e seja muito bem-vindo. Daqui pra frente, a mordeu o bridão, meteu o peito, carga, senhores, carga. Muito bem. Inclusive o podcast a gente não acha só lá na web. Onde que a gente acha o podcast do CGMAC? Na web, no nosso site, como já dito. Num pequeno canal no YouTube, estamos lá também. E no seu agregador favorito, só dá uma busca lá, CGCast ou Clube dos Generais, que já vai achar os nossos episódios mais novos, mais antigos. Assine pelo feed, caso você não ache direto no seu agregador, que o feed adiciona automaticamente, já puxa a lista de episódios. Coisa linda, prática. Só inscrever. Maravilha. O nosso convidado de hoje, ele é publicitário, advogado. Ele está no CG há mais tempo do que eu posso contar. Ele participou já do CGCast, CGCast número 5, sobre a batalha de Midway e do Golfo de Leite. Ele é Alexandre Zilk, o nosso Félix Steiner. Bem-vindo, Steiner. Obrigado, obrigado, Mac. Estamos de novo na área. Maravilha. Mac, curiosidades da história militar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de chucrute, senhores. Chucrute, que ótimo. Chucrute. Eu não gosto, né? Tudo bem. Delicinha. Bom, essencialmente, o chucrute ou sauerkraut é uma conserva de repolho fermentado, como o próprio nome já indica. Repolho azedo. O processo tradicional para fazer essa delicinha é misturar repolho picado fino e sal. De preferência, sal sem iodo. Prensa bem a mistura, deixa fermentar. A natureza vai cuidar do processo. Mas a gente explica isso melhor na nossa fanpage, para quem quiser se aventurar a fazer um negocinho desse em casa e arrumar briga com a esposa por causa do cheiro. Bom, a ligação dele com a guerra é tão antiga quanto o próprio processo de conserva. O sauerkraut tem uma longa durabilidade, muito fácil de ser feito, além de ser rico em nutrientes, o que permite uma nutrição bem completa nos períodos de inverno ou de restrição de abastecimento. Registros sobre o uso do sauerkraut na culinária militar são esporádicos até o século XVII, mas tornam-se bem mais comuns, bem mais frequentes a partir do século XVIII. Isso por dois motivos. Um é que até então praticamente não havia livros específicos de culinária militar. E o outro é que na maioria das vezes o soldado era responsável pela própria variedade na sua alimentação quando estava em campanha. Então o exército fornecia só o extremamente necessário para a subsistência e cada um se virava para comprar ou arrumar da terra ou de vilas ou de saques, ou seja lá o método de fortuna que o soldado resolvesse empreender. Durante a Guerra da Independência Americana, por exemplo, o George Washington providenciou o suprimento de sauerkraut para combater a elevada taxa de escorbuto na tropa. Durante a Guerra de Secessão, que a gente tratou nos últimos episódios, foi publicado já em 1861 o livro Directions for Cooking by Troops in Camping Hospital, um manual de culinária para o Exército com conteúdo escrito por Florence Nightingale. Que beleza! Pois é, pois é, recomendo aos ouvintes darem uma olhadinha na história da Florence, que é sensacional. Mais para frente, logo depois da Primeira Guerra Mundial, as autoridades e comerciantes dos Estados Unidos queriam se livrar do estigma germânico do sauerkraut, sem precisar se livrar de um alimento tão interessante. E após até um artigo que saiu em jornal, e a gente pode colocar o link desse artigo para o pessoal, o chucrute passou a ser chamado de Liberty Cabbage. Olha que coisa mais linda, patriótica. Que maravilha, hein? Claro que aqui, nesse comentário, a coisa foi tratada de forma bem mais rápida, mas o sauerkraut continua a ser encontrado diariamente em suas mais variadas combinações e preparos, em boa parte dos exércitos do planeta. Maravilha, foi quase um Ana Maria Fleck, hein? É, a ideia é essa. Está lançado o Ana Maria Fleck 01, vai para a fanpage essa semana. Que maravilha, que maravilha. Muito bom, Mac, muito bom. Mas agora vamos entrar no assunto, efetivamente, que é o próprio Napoleão Bonaparte. Ele que foi um sujeito que mudou a história da Europa, inclusive com influências em muitos outros países. O Napoleão, ele que nasceu em 1769, ali na Córcega. Foi um líder político, foi um líder militar, até hoje ele é reverenciado pela sua inteligência, ele é reverenciado por suas estratégias militares. A gente vai falar dele, e a gente não pode falar de Napoleão, de guerras napoleônicas, sem falar também de Revolução Francesa. São eventos históricos distintos, mas estão conectadas. Ô, Félix, qual que é o limite aí entre uma coisa e outra, entre Revolução Francesa e Guerra Napoleônica? Olha, vou... Assim, uma é consequência da outra. Não dá para ver uma coisa separada da outra, como você disse. Elas estão ligadas. Então, Napoleão, como a grande maioria dos generais franceses, de maior expressão, foi filho da Revolução Francesa. E as guerras napoleônicas são consequência direta da Revolução, do descontentamento das monarquias europeias com as ideias da Revolução e o desejo dessas monarquias do restabelecimento do status quo na França, né? Já que o medo era que essa onda revolucionária chegasse com força aos seus países e isso decretasse o fim das monarquias, né? Então, a partir disso, que ela é uma consequência. Então, não haveriam as guerras napoleônicas sem o medo da Revolução, né? Porque, desde a primeira coligação, o objetivo dos países coligados era esmagar a Revolução e manter a França monárquica. Então, não vejo como delimitar as duas coisas. O fim da Revolução Francesa, na verdade, foi praticamente com o fim das guerras napoleônicas em 1815. Ótimo. E falando um pouquinho de Napoleão Bonaparte, nós sabemos que ele era um oficial diferenciado com relação aos outros oficiais da sua época, né? Os outros generais franceses. O que ele tinha de diferente, Félix, com relação, numa comparação, aos seus colegas oficiais? Cara, assim, o que eu acho mais interessante é a extraordinária perícia que ele mostrava para se adaptar às circunstâncias com que as batalhas vinham a ele. Então, se das guerras de Frederico o Grande, a gente vê nascer a tática, como a gente conhece hoje, com Napoleão, você vê nascer a grande estratégia. Então, agora, a partir de Napoleão, nós temos a grande estratégia. Tudo pensado para e pela guerra, né? Então, ele era admirável também para criar, para reunir, para verificar todos os meios proporcionados ao que ele planejava. E, a partir daí, aplicar isso com perícia, que lhe é peculiar, né? Para frustrar os planos dos inimigos sempre que eles pudessem ter tempo para pensar, para refletir, para contra-atacar, para achar uma saída. E, além do que, ele era maestro no emprego de tropas, de tirar partido de uma pequena superioridade numérica que ele tinha, dava atenção a todos os detalhes, incansável também estudar a natureza dos seus inimigos. Então, ele estudava muito quem eram os africos, quem eram os fracianos, quem eram os russos, para, a partir daí, achar uma forma de combater-los. Então, as nuances disso variavam praticamente de forma infinita. E o que a gente vê... Oi, pode falar, Márcio. Não, só uma parte, ele era um leitor assíduo de história militar também, né? Ele chegou a traduzir Júlio César. É, tem uma... Para quem gosta, ele tem Sun Tzu. Ele fez comentários no livro da arte da guerra do Sun Tzu, né? Também. Sim. Ele tem essa estudiosa, essa parte estudiosa. E quanto aos oficiais, aos generais franceses, Na verdade, pelo menos no meu pensamento, o único general que poderia, talvez não com tanta genialidade, mas poderia se aproximar de Napoleão, foi Morro. Também herói da Revolução. Inteligentíssimo, né? Mas é outro patamar. Napoleão é outro patamar. Então, durante as guerras napoleônicas e na sua vida, ele formou só discípulos, né? Nenhum oficial general marechal desse ser comparado. Tanto que fora, fora da escola de Napoleão, fora de estar perto do comando de Napoleão, apesar de serem marechais e generais excepcionais, eles não sabiam agir. Então, isso a gente percebe muito bem em Kuhn, mesmo com Grouchy, em Waterloo, Ney, Quadro de Brás. Então, fora do comando de Napoleão, você tinha ótimos generais, mas nenhum com uma cabeça e com um time estratégico e tático como Napoleão. Falando um pouquinho sobre já dentro das guerras napoleônicas, houve um bloqueio continental contra os franceses. Feito pelos franceses. Feito pelos franceses. Que acabou ainda, acabou no mar de corrupção, desvio de vebo. Eu me lembro até um país ali da América do Sul que tem muito disso. É um país continental ali da América do Sul. Corrupção, desvio de vebo, não sei quem que é. E, de alguma maneira, esse bloqueio continental dos próprios franceses, isso impactou a mobilização de tropas? O efetivo do Bonaparte? Qual foi o impacto disso? Cara, definitivamente impactou. Porque, após Trafalgar, Napoleão precisou, vendo que não venceria a Inglaterra pelo mar, precisou tentar estrangular a Inglaterra de alguma forma. Então, com esse bloqueio, que não era aplicável somente à França, mas também em todos os países que ela estivesse ocupando ou que fossem aliados dela, principalmente Holanda, Espanha, Itália, Alemanha, mais para frente a Rússia, Napoleão precisava deslocar uma quantidade grande de tropas. Então, no auge do bloqueio continental, a gente pode ver algo em torno de 200 a 300 mil soldados fazendo só bloqueio continental. A questão ali do bloqueio, a maior parte depois foi nas costas da França mesmo, Espanha e Portugal, que na Itália, geralmente as tropas do Diogênio, depois de Murat, conseguiam fazer o bloqueio. Mas o impacto quanto às tropas foi muito grande. No decorrer das guerras norte-americanas, ele sentiu bastante falta, principalmente quando teve na defensiva. Nós podemos traçar um paralelo aí com a necessidade, por exemplo, de Hitler precisar manter tropas no Ocidente e tropas na Europa Ocidental enquanto tinha que se preocupar com a União Soviética? Isso a gente vai ver mais com relação a quando ele esteve na Península Ibérica, as guerras na Península Ibérica, e ele precisou estar com o olho no gato e outro no peixe. Mas quanto ao bloqueio continental, era mais questão de fiscalização mesmo, de você ter que fazer os prisioneiros pegar as mercadorias, navios. Então, exigia uma quantidade muito grande a burocracia do bloqueio era muito grande. Entendi. Falando um pouquinho de Trafalgar, você comentou o Trafalgar aí, foi uma batalha naval entre forças francesas e forças inglesas, onde os franceses perderam a batalha, Nelson se tornou o grande herói da Grã-Bretanha, e apesar de ela ter ocorrido dez anos antes do fim, das operações napoleônicas, ela acabou sendo uma influência. Como é que foi essa influência na estratégia do Napoleão? E como se explica essa tunda, essa sova que ele tomou do Nelson? Bom, Trafalgar, Trafalgar, assim, que a partir de Trafalgar, Napoleão percebeu que ele não iria conseguir invadir a Inglaterra. Então, já estava uma coligação próxima com a Áustria e a Inglaterra, e Napoleão estava indeciso se ele marchava sobre Viena ou se tentava invadir a ilha. Então, a partir de Trafalgar, Napoleão percebe que ele não pode, ele não vai conseguir invadir a Inglaterra. Então, ele só conseguiria vencer a Inglaterra fazendo a terra vencer, vencer o mar pela terra. Então, ele teve que se contentar a tentar vencer o mar pela terra com o bloqueio continental. Então, Trafalgar foi a salvação inglesa. O senhor do estreito e levar as tropas do campo que ele tinha ali até a terra, até a ilha, Londres, com certeza, teria o mesmo destino de Berlim, com toda certeza. Essa vitória, claro, ela não obrigou a França a aceitar as condições de paz, a Inglaterra e a Áustria, que estavam em ponto, mas definiu os limites do poderio marítimo francês contra um adversário que dependia do mar. Ele libertava a Inglaterra de qualquer temor de invasão. Então, com isso, afirmou o domínio marítimo inglês e, com isso, mais tarde, ela pôde tomar um papel mais ofensivo na guerra. Então, a invasão da península ibérica e depois com tropas na Holanda e na Bélgica. Lembrando que a Grã-Bretanha, por ser uma ilha, todo o pensamento estratégico dela se baseia no mar. Sim, sim. Com toda certeza. Então, é a primeira defesa da ilha. todo o estudo, eu acredito, primário vai para a marinha. Depois, a gente vê o que a gente faz. É, se passa da marinha, a gente vê o que faz dentro de casa. É, vê o que vai fazer dentro de casa. É isso. Fala, fala, fala aí, Não, é que, quanto a Tuga, quanto a Tuga, a explicação mais razoável que eu tenho chama-se Guilherme. Essa é a explicação da Tuga. É Guilherme. Ele, ele não tinha firmeza, nenhum ânimo, nem a energia de decisão que eu tentava com o Nelson. Não tinha, não adianta. Tanto, tanto que ele estava percebendo essa responsabilidade do do Guilherme, mandou trocar ele por Roseli. Então, Napoleão já tinha percebido isso do Guilherme. Sabia que ele não ia, não iria conseguir fazer o que, o que Napoleão entendia. Por isso, por isso que ele mandou Roseli tomar o comando. Então, Napoleão disse, disse também, na decisão de colocar Roseli no comando, que o nosso Guilherme não é capaz de comandar nenhuma fragata, mas ele era comandante da esquadra. Então, a culpa, a culpa por Trafalgar recai muito, 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 muito sobre o Guilherme. Faltava, faltava iniciativa a ele? Muita, muita, ele não tinha, ele não tinha iniciativa. Ele era um leão na briga, mas na hora de decidir quando e como, ele pecava. Então, se, se, tivesse no comando da esquadra um almirante que fosse mais parecido com o Napoleão, Nelson teria enfrentado problemas maiores e talvez conseguido uma vitória de pivo. Sim, sim. Então, para mim, excetuando-se a generalidade de Nelson também, do Neneve com certeza foi o fator decisivo da vitória. É, só para o nosso ouvinte entender como foi essa vitória maiúscula, nós estamos falando da esquadra inglesa contra a esquadra francesa e também a esquadra espanhola. Uma grande parte da esquadra espanhola. Uma grande parte da esquadra espanhola. Então, eram por volta de 40 embarcações franco-espanholas e por volta de 30 embarcações inglesas. Nenhuma embarcação inglesa foi capturada, foi destruída ou afundou. Enquanto a França, a França teve 10 navios capturados, um destruído e a Espanha teve 11. É, para você ver a magnitude da... Da derrota, né? É, ou da vitória inglesa. E 455 mortos do lado inglês para cerca de 4.500 mortos do lado franco-espanhol. 10 para 1. Pois é, se a gente pensar que se Guilherme fosse um pouco mais ousado, ele poderia ter encontrado no período anterior um pouco a... a esquadra britânica dividida. Cornwallis ele estava com 18 navios e Calder com outros 20. Então, eles estavam bem separados. Se Guilherme burlasse o que Calder a esquadra de Calder, ele poderia ter conseguido vencer os 20 navios dele com seus 30. e aí a superioridade dele faria diferença. Então, por aí já se vê o que a indecisão do governo ele causou. tá, vamos mudar um pouquinho aqui. Muito se fala da fleuma militar prussiana, né? A Prússia, a Prússia, a gente tem um colega de clube que adora Prússia, né? Ele quase se masturba com a Prússia. Mija Guaraná, como diz Mija Guaraná, exatamente. E um beijo para você, Ruti. só que a Prússia a Prússia tomou uma jeba atrás da outra em Gênero e ao Stade, né? E depois nós tivemos a Márcia sobre Belim. Como é que isso afetou a campanha napoleônica em si? É, assim, os prussianos eles estavam muito aferrados ainda, nessa época, ao estilo do Frederico, tá? A tática de Frederico. Além do que, ela precisava aproveitar todos os homens que ela dispunha. Velho, sem condição física, e esses homens, eles não tinham como resistir ao vítimo, à velocidade e à vivacidade dos soldados que a Revolução formou. Além do que, além do que, comandados por um gênio. Então, dentro dessa perspectiva, não tinha como os prussianos terem sucessos contra um inimigo como o francês. Traçando um paralelo, é a mesma coisa que nós olharmos durante a Primeira Guerra, logo no começo, os alemães enfrentando os russos. Os russos não tinham como enfrentar um inimigo do porte do alemão. E aqui, a gente pode ver que a Prússia não tinha como enfrentar um inimigo como francês. Então, o que a gente vê depois de Berlim, é que não havia mais tropas prussianas desde o reino até o óbvio. Então, até Napoleão escreve aqui o Macerese que ele achava que o que estava acontecendo, que foi nessa loucura da Prússia antes de declarar guerra à França que culminou com a sua derrota de Hiena e ao Estado, que isso não passava de uma brincadeira de rapazes que era preciso por termo. E ele juraria terminar com todos. Então, esse desdobramento também, vai ter um desdobramento maior também, por conta do descontentamento prussiano. Porque, ao mesmo tempo que ele vence a Prússia, ele faz algumas cidades e estados, cria alguns estados com algumas partes da Prússia. Ou seja, ele não destrói completamente nem restitui completamente. Então, isso dá margem também para os prussianos, para o descontentamento dos prussianos e para a vontade de restabelecimento da potência prussiana. Isso, mais à frente, vai ter grandes implicações para o Napoleão. Então, se ele vence e restitui por completo e faz da Prússia um aliado, talvez a Prússia não tivesse se voltado contra ele e, por azar, a derrota na Rússia. É, e a Prússia acaba depois tendo a sua vingancinha Waterloo, né? É, é. E que vingancinha. E que vingancinha. Ah, vingancinha em Waterloo, depois a gente fala de Waterloo. Mas... Só também para parâmetros numéricos, né? Napoleão chegou com cerca de 67 mil homens para enfrentar mais de 120 mil e 500 prussianos. E a batalha de Gêna e de Haustad aconteceram no mesmo dia em locais diferentes, né? O saldo foi de cerca de 14 mil 900, 15 mil baixas para o lado francês e pelo menos 33 mil baixas do lado prussiano entre mortos, feridos e capturados. Isso sem contar que em Gêna havia uns 70 mil prussianos na batalha e os franceses colocaram só 50 mil. Então, isso que eu disse antes da diferença numérica, que para Napoleão essa pouca diferença não causava medo, porque ele estudou os prussianos, estudava os prussianos e sabia do que eles eram capazes. Então, tinha um monte de sacção junto, então a quantidade de gente com facão, foice, martela, era bem alta. além dos 12 mil prussianos que foram considerados mortes, ele aprisionou 15 mil e mais 200 peças de artilharia. Então, foi literalmente uma vingança para o Rosmar. Essa foi dolorida. vamos pular um pouquinho aqui, vamos falar de uma guerra paralela que aconteceu às guerras napoleônicas, que foi a guerra entre Grã-Bretanha e Estados Unidos em 1812. Só para você ter contexto histórico, meu querido ouvinte, depois que houve a independência americana, Inglaterra continuou sendo o principal parceiro comercial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, mas era um parceiro comercial bem filho da puta. Então, ele não permitia que os americanos pudessem fazer o seu comércio livremente, estava sempre impondo bloqueios, sempre impondo taxações, afinal, eles possuíam a marinha mais, a mais forte marinha do mundo e apesar da derrota na guerra de independência americana, continuavam ser uma superpotência da época. E os americanos se revoltaram quanto a isso, declararam guerra à Grã-Bretanha e tomaram uma tunda que não esquecem até hoje. Se você nunca ouviu falar do incêndio em Washington do Capitólio, o incêndio da Casa Branca, vai procurar porque os canadenses meteram fogo naquela porra em 1812. E agora a pergunta que se faz é o seguinte, essa guerra anglo-americana afetou algum desempenho britânico contra Napoleão? Olha, a Inglaterra era um império, então ela tinha tropa distribuída por toda parte. Se a gente for falar em quantidade, quantidade de tropa, sem dúvida. Mas a Inglaterra costumava, até viados do século XX, compensar a falta de efetivo com a quantidade de dinheiro. Então, o que lhe faltava de tropa, principalmente na Europa, nessa época, ela compensava com o Libra em financiamento. Então, o desempenho britânico contra Napoleão não ficou tão afetado quanto possa se imaginar. Principalmente por conta dos financiamentos que a Inglaterra fazia para as outras nações. Então, não vejo como isso tem afetado grandemente. Inclusive, foi o próprio Napoleão que incitou essa Segunda Guerra, chamada Segunda Guerra da Independência. Então, até foi incitado, uma boa incitação do curso para que houvesse essa guerra. Para abrir um segundo fronte. Para abrir um segundo fronte, o que, na verdade, não teve um efeito prático tão grande. Mas, nos Estados Unidos, menos para a Napoleão. E a Inglaterra acabou combatendo no território americano, na verdade, milícias. Não era um exército profissional, que não existia ainda um exército profissional americano, eram milícias, e que, obviamente, não tinham o mesmo desempenho que um exército profissional poderia ter. Então, do ponto de vista dos ingleses, foi, inclusive, foi só mais um conflito. No fim das contas, foi só mais um conflito como império que ele tinha que gerenciar e que ele tinha que organizar. E a gente ainda vai fazer um CGCast sobre 1812, vale a pena. vale bastante. Precisamos. Agora, voltando para guerras napoleônicas, uma pergunta que eu tenho é o que causou a má avaliação de forças necessárias para a conclusão da guerra na península e como que as nações se aproveitaram dessa vantagem de má avaliação do Napoleão? Olha, eu não sei se foi uma má avaliação, foi um conjunto de fatores. Napoleão precisava manter o bloqueio continental, principalmente com relação a Portugal que sempre foi um aliado da Inglaterra, impondicional. Portugal tinha uma monarquia fraca, fracíssima, que a gente conhece muito bem. Ele ia andar com as costas aqui no Brasil e os espanhóis também não eram lá grande coisa para a liga real. Então, como ele acreditava que essa fraqueza monárquica de Portugal e de Espanha iria a possibilidade de colocar seus reis fantásticos aqui, ele acreditou que poderia dominar a península primeiro a portuguesa e, em consequência, depois a espanhola. Mas, no começo, ele acreditou nos termos do Tratado de Fontainebleau, principalmente na palavra do Manuel de Godoy, que iria fornecer as tropas para ajudar Junot, que vinha para... estava se dirigindo para Portugal, principalmente em termos de suprimento. e, se a gente pensar, se a gente pensar em quantidade de tropas, em 1808, após Jardimbo ter estado em Portugal e ter a família real portuguesa ter fugido, Napoleão tinha mais de 100 mil homens na Espanha. Então, a gente... a quantidade de tropas não foram mal avaliadas. O que eu acredito que foi muito mal avaliado foi o... o que era o povo espanhol, né? Napoleão considerava que em um país onde há muitos padres, seria fácil de dominar. Ele tinha experiência nisso, foi até aconteceu na França, né? Então, esse foi uma das sacadas ruins, né? E tem para mim também, como eu já tinha dito antes, que o maior erro que pesou foi a necessidade de manter uma frente alemã, manter uma frente lá na Alemanha para ficar de olho na Áustria, para ficar de olho na Rússia, né? Já que ele tinha uma Prússia que, apesar de derrotado, estava querendo se levantar, e tinha uma Áustria descontente, né? Então, ele não tinha nenhum aliado para se apoiar no leste, né? Então, além do que, depois de Bayonne, também foi uma grande caca, né? Ao invés de dar para a Espanha um rei, né? Conhecendo um pouco do povo espanhol, de dar um rei forte ao estilo Murá, ele deu José Bonaparte, que era muito dócil, né? Para um povo sangue quente como era o espanhol. Mas isso, mas isso ele corrigiu, corrigiu esse erro de avaliação numa segunda campanha, naquela que finalizou com o cerco de Zaragoza. Tem uma frase até que eles dizem que é de Napoleão, né? Ele diz que tinha mandado o cordeiro e os espanhóis os devorarem. Agora ele vai mandar logo que hão de devorar. Então, né? Então, apesar da bravura espanhola, eles tiveram que se resignar, né? E aí já se aposinhava a quinta coligação. Então, não vejo como sendo um erro de avaliação. Então, foi, pelo menos em termos de efetivo, né? Mas, um erro de avaliação do que era o povo espanhol, de que esse povo não iria se render. E a gente falou de milícia com os americanos e foi o que aconteceu com os espanhóis. Não era mais uma guerra do governo. Foi uma guerra do povo contra o invasor. Então, isso faz uma grande diferença, né? Faz, e é nesse ponto que Napoleão teve que intervir com mais força, porque ele próprio teve que vir para a Espanha. Então, e trazer Ney, Lauriston, McDonald, teve que trazer todos os bons para a Espanha, para conseguir sufocar essa revolta, que culminou com o Cerco Azaragosa. Então, e dessa guerra na Península, foi que os países, principalmente do Oeste, de Áustria, Rússia, própria Rússia e Prússia, cresceram nos olhos, né? Falou, não, o cara não é tão forte como a gente pensa. e mais um tempo a gente pode tirar esse caboclo de lá. Foi o típico crescer o olho. Cresceu o olho. Indo um pouquinho para a campanha russa, muito se fala do inverno russo e que Napoleão perdeu pelo inverno russo. Mas a gente sabe que não é fácil você, imagina, você sair da França com as suas tropas e ir até Moscou numa linha de suprimentos que não dá para acontecer, um problema logístico grave para você ter rearmamento, recompletamento, comida e ainda com situações dentro da campanha russa que foram bastante complicadas. Fala um pouquinho disso, como é que foram essas decisões de Napoleão em campo, como é que foi esse planejamento logístico francês que no fim das contas se mostrou incorreto? Napoleão decidiu invadir a Rússia por conta da juventude de Alexandre. Ele mesmo via as forças dele, pessoais, como homem, se acabando e as de Alexandre, como era muito mais louco que ele, crescendo. Então, isso foi um fator que pesou na política, inclusive por conta do bloqueio continental. esse bloqueio também ajudou muito. Alexandre, querendo ou não, fazia a vista grossa. Ele não iria sacrificar o império em nome de um capricho de Napoleão. Então, quanto à parte logística, quanto à parte logística da coisa, Napoleão conseguiu reunir mais ou menos uns 600 mil homens para ir para a Rússia. Então, algo em torno de 420 mil eram do exército ativo. 130 do exército reserva e uns 40 mil de gente espalhada. Também estavam residindo na região do bloqueio. Lembrando que nessa época, junto com as tropas, iam esposas, iam todo tipo de artesão, cavalos, putas, e de tudo. Acompanhando as tropas. Eu digo principalmente de homens. Então, se a gente contar 600 mil de tropa efetiva, efetiva, militar, militar, você pode contar mais uns 40, 50 mil de agregados. Sim. A composição dessas tropas girava por 370 mil franceses, 50 mil poloneses, mais uns 20 mil italianos, 10 mil suíços, que eram, na verdade, os soldados com que Napoleão podia contar. Dos restantes, eram dos países invadidos ou pseudo-aliados. Então, a gente tinha aí 150 mil franceses, bárbaros, saxônios, britanniques, esfalenses, holandeses, croates, espanhol, portugueses, todo mundo detestando os franceses. Mas a habilidade de Napoleão era grande, então ele dispunha essas tropas no meio das francesas e arrastavam elas para onde ele quisesse. Sim, sim. Então, além de material bélico, animais, então, era muita coisa que ele tinha que levar. Ainda, em questão de efetivo, ainda sobrava para ele uns 150 mil homens nos campos da França, uns 50 mil na Itália, e a Espanha que estava lá com 300 mil lá na Espanha. Então, na verdade, Napoleão contava com mais ou menos 1 milhão e 100 mil homens para invadir a Rússia. Mas a general Raup, Raup não, Rapp, dizia que apesar de ter essa quantidade de homens e todo o subjetivo e a generalidade de Napoleão, que bastaria uma só derrota para ver francesa, para ver uma insurreição do reino ao mínimo. Então, foi mais ou menos uma... o que aconteceu. Não foi muito temerário você fazer uma invasão? Lembrando que nós somos engenheiros de obra pronta, né? Sim, sim, claro. Mas pensando hoje, vendo o exemplo dele, depois vendo o próprio exemplo do bigodinho maluco no século 20, não foi temerário essa invasão? Não foi temerário você marchar e você lutar tão longe de casa, tão longe de suprimentos, tão longe de tudo que você... Porque um exército desse tamanho, ele vai, ele precisa também sugar aquilo que ele encontra durante a sua marcha. Então, ele precisa também dos suprimentos que se encontram no local. Não existe uma linha de suprimentos como no estilo Segunda Guerra Mundial. E aí, ele chega e os russos inteligentemente fazem uma política de terra arrasada. Ou seja, à medida que ele avança, ele não encontra nada para poder usar. Eu não diria que é uma inteligência dos russos. Isso aí é... Não, não, é verdade. Eu sei que russos... Russos inteligência não é um negócio muito bom, não é uma frase. É, não cabe só com o não no meio. Mas, assim, isso era mais instintivo do que um plano pré-produzido. Ah, gente, se der merda, vamos recuar e queimar tudo. Não, é aquela coisa mais do instinto. Ah, gente, não vamos deixar nada para os carros. Então, ao meu ver, foi essa a questão. Quanto à temeridade, tentando contextualizar a coisa, a gente vê que Napoleão era... ele era atraído para capitais como ímã. E em todas as batalhas pré- você tomou a capital, você ganha a guerra. E a guerra na Rússia foi um pouco diferente. Eles iam entregar a terra, iam entregar a terra. Tanto que Napoleão chegou a Moscou, tomou a capital. Mas, para os russos, isso não fazia diferença nenhuma. Mas a capital do Império Russo na época não era São Petersburgo? Mas a importância, a importância, a importância, a importância estratégica era Moscou. Então, ele chegou a tomar Moscou. Quase morreu queimado, mas ele tomou Moscou. Tomou que sobrou de Moscou. Não, ele tomou antes da queimada, ele teve que sair por causa da queimada. Mas, enfim, ele se aferrava à importância estratégica dos locais, dos terrenos, principalmente capitais. E os russos não entregaram o exército, ele não conseguiu acabar com o exército do russos. E isso, depois disso, claro, frio, fome. Já quando ele entrou em Vilna, a metade da tropa estava passando fome. Mas, assim, com o nosso olhar, hoje, sim, temerário, vai ter o frio lá, mas nunca poderia se imaginar que o frio ia ser tamanho, que foi um dos maiores períodos da história russa, por isso que se fala do general Inverno, mas também o modo de luta dos russos que acabou afetando o modo francês de luta. O pessoal fala muito de general Inverno, mas o pessoal se esquece do coronel Outono. Quando caiu Outono na Rússia, é uma chuva desgraçada, só tem lama naquela merda, você não consegue se movimentar. É, pois é. Tanto que, na retirada, na retirada eles perderam todos os carros de bagagem, artilharia, perderam tudo. Então, se fosse um enfrentamento de exército mesmo e não esse recuo, queima lavoura, queima suprimento, os russos não teriam a menor chance. Não teriam a menor chance. Mas a luta era diferente. e quando os russos se ofereceram para a luta, aí Napoleão já não tinha mais quem botar para lutar. Então, temerário hoje a gente pode achar que é. Mas para Napoleão na época era, talvez, arrogância, não temerário. Talvez devido da arrogância dele. Talvez ali naquele momento de eu sou bom, eu sou forte, abraçar o mundo com as pernas. É, na verdade ele era, mas não contava com o instinto ruso. É por isso que eu digo que não chega a ser uma inteligência, sabe? Não é um plano pré-programado, pré-ordenado, é mais instintivo. Eles lutaram com o instinto e deu certo. Realmente, deu certo. E depois, depois da campanha russa, o Napoleão combateu na defensiva, né? combateu na defensiva, teve grandes perdas militares, né? Durante essa invasão e depois a sua retirada da Rússia. E isso se deve muito à exaustão dos recursos militares francesas ou então à arrogância do próprio Napoleão de não aceitar os termos de Metternich de 1813. Bom, ambos. Ou é os dois? Ambos. Ambos os dois. Quanto aos recursos, se a gente analisar o que ele levou para a Rússia, no efetivo total somado aos austríacos, aí dá mais de 640 mil homens. Mais, com um destotal, uns 420 por aí passando no Nino. Aí a gente conta mais 30 mil homens do Victor que se juntaram a eles, mais uns restos de divisão aliada, vamos lá, tinha uns 500, 570 mil homens que foram, passaram ali. No final sobraram 40 mil com Renier e Schwarzenberg, 15 mil profissionais em polonês com Matonk e uma pichória de outras tropas em torno de 40 mil homens. Então, o Napoleão perdeu só na campanha da Rússia pelo menos 430 mil homens. Pelo menos 430 mil homens. E desses, só 100 mil prisioneiros, o resto morto, frio e russo. Então, pela quantidade de tropas você vê que os recursos militares acabaram, né? E apesar disso, apesar de vencido, ele se achava invencido. Quando a Áustria pediu para mediar, para negociar, a gente vê que de verdade ele queria negociar. A França estava exausta, cansada. Napoleão já tinha se tornado um déspota há muito tempo. Então, o próprio Napoleão queria negociar, mas só depois de algumas vitórias para que ele pudesse recobrar o prestígio que ele tinha. Então, quando a gente olha a proposta que Napoleão fez como base de paz para a Áustria, aí a gente vê ele com uma imprudência, uma altivez, uma transigência que chega tinha condições de reunir outras tropas, a França, apesar de exausta, estava esgotada. Tanto que quando Napoleão voltou, voltou após o desastre da Rússia, ele pediu um recrutamento de pelo menos mais 500 mil conscritos. a França ainda acreditava nele como general, mas já como governante já estava desacreditando. Tanto que no início da próxima campanha, ele só conseguiu reunir com algo de 190 mil. o Napoleão depois ele acaba derrotado, as tropas da coalizão acabam marchando sobre Paris, inclusive russos, ele é exilado em Elba, na ilha de Elba, mas consegue fugir e consegue se aproveitar de um bate-boca normal, ou seja, a coalizão venceu o Napoleão, está discutindo como vão ser as novas fronteiras, como vai ser a nova Europa e obviamente que ninguém se entende. Napoleão se aproveita disso para voltar ao poder e se lançar em campanha apesar de não ter a menor condição, não ter o número de homens necessários, não ter o apoio necessário. Por que que era uma tentativa da volta ao triunfo, a volta porque realmente não tinha condição nenhuma, tudo isso acabou em Waterloo, mas esse período não tinha o que fazer. Não, não tinha o que fazer, porque até quando ele estava exilado na Ilha de Elba, na verdade, eles não queriam deixar chegar notícias do que estava acontecendo na França para ele. O que se via na França é que os Bourbons eram muito fracos também, era uma monarquia extremamente enfraquecida, então, eles tiveram que governar mais com os inimigos e menos com os amigos, então, isso enfraqueceu muito a monarquia, além do que a ocupação, os valores despendidos para a manutenção dos exércitos, dos exércitos coligados, inclusive, e dispendia muito os corpos reais, a organização dos Bourbons era falha, enfim, a administração era sofrida, e Napoleão, Napoleão, me parece que ele não não conseguia imaginar uma França subjugada a decidir, então, com certeza, ele imaginou voltando para trazer a glória da Revolução, a glória francesa, mas, assim, a partir do momento que ele saiu de Elba, não tinha mais escolha, ele sabia que se voltasse à França, era guiar, mas, o que ele imaginava era que ele poderia ter tempo para organizar a França para se defender, apesar de que a França, em sua época, em Napoleão, das suas grandes vitórias, pensou tudo para o ataque, nada para ele fez, então, seria bem complicadinho se defender. Quanto aos coligados, Napoleão foi considerado irreconciliável com a Europa, e foi colocado fora da lei das nações, não havia condição de paz com a França, com o Napoleão no comando. Tanto que havia um medo, um grande medo, até porque dizia-se que Napoleão tira mais da França em três meses que o Bourbons em três anos, então, não precisava nem de um nem de outro. Sim. E assim que a coalizão ficou sabendo que Napoleão estava de volta, eles simplesmente correram para poder ter novamente exércitos prontos para combater Napoleão e não deixar Napoleão respirar. Sim, tanto é que a coalizão quando soube ainda estava reunida discutindo, estavam lá no Congresso de Viena, estavam discutindo o que queriam fazer ainda com os Bourbons, o que iria para cá, o que iria para lá, então, eles não iriam deixar Napoleão no comando da França, de maneira alguma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E, quando termina, Waterloo acaba, Napoleão perde novamente e é exilado novamente, agora na ilha de Santa Helena, que é um, na época, um protetorado britânico. Qual foi o legado deixado pelo Napoleão ou pelas campanhas napoleônicas, o legado militar para o futuro? Cara, com certeza o nascimento da grande estratégia. Como eu disse antes, se com o Frederico a gente vier nascer a tática, com o Napoleão a gente vier nascer a grande estratégia, o pensamento de um todo e não somente de uma parte. com o seu brilhantismo, genialidade nas manobras, com certeza ele superou Alexandre, Aníbal, César, Carlos Magno, Gustavo Adolfo, Frederico. Então, por mais que hajam tido brilhantes generais após o Napoleão, nenhum foi tão inovador, motivador ou manobrador como o Napoleão. Então, foi o mestre do dividir para marchar, para combater e e também os meios que utilizava para combater esvaiar. Maravilha, excelente, muito bom, muito boa essa conversa sobre Napoleão, guerras napoleônicas e a gente está com o nosso tempo já estourado. Mac, fala para mim a sua bibliografia de hoje, por favor. Setor, biblioteca do Bunker, então, hein? Positivo, positivo. A gente vai com sugestões leves, acessíveis, de fácil leitura, lembrando que comprando pelos nossos links, os ouvintes não pagam nenhum realzinho a mais e ainda ajudam a manutenção do CG. Então, primeira indicação de hoje, Almirante Nelson, o homem que derrotou Napoleão, da Contexto, livro de 2011, 288 páginas, do Almirante Armando Vidigal. É uma biografia rápida, bem escrita sobre Almirante inglês, contou para Napoleão que ele só era fodão em terra firme. O autor dirigiu a Escola de Guerra Naval Brasileira e tem diversas obras publicadas sobre a Guerra no Mar. Então, leitura muito bacana para quem quer entender como é que funcionava a Guerra Naval nessa época e como é que Napoleão foi dobrado na água. Segundo a indicação de hoje, Napoleão da Zahar, livro de 2004, 240 páginas, de Alexandre Dumas, o Velho Dumas, o Dumas Pai. Pois é, é o mesmo autor do Conde de Monte Cristo e dos Três Mosqueteiros. O leitor pode esperar aqui uma obra intensa e apaixonada, porém, dentro do que é esperado por uma obra de 1840. Se vale a pena? Claro que vale, senão a gente não estaria aqui dando bisu no CGCast. Então, um livro imperdível para quem gosta do século XIX, tanto do período literário quanto histórico quanto militar do século XIX. Terceira indicação sobre a guerra, a arte da batalha da estratégia, editora Civilização Brasileira, livro de 2015, Novinho, 630 páginas de uma parceria entre Napoleão Bonaparte e Bruno Coulson. O Coulson reuniu diversos manuscritos, cartas e anotações pessoais do Napoleão para montar um livro técnico de exercício teórico, reflexão e análise sobre o comportamento de tropas no campo de batalha. Então, para quem quer uma leitura um pouquinho mais densa em primeira mão, vale muito a pena ir atrás aqui desse livro. Mais um, A Queda de Napoleão, outro da Zahar, livro de 2014, 304 páginas de Jean-Paul Bertot. Esse livro narra os três últimos dias do governo de Napoleão em 1815. Leitura rápida, quase um romance histórico, apesar de não ser romanceado, e que vai deixar uma impressão de leitura parecida com a que foi deixada pelo livro no bunker de Hitler, que foi adaptado para o cinema no filme A Queda, que, aliás, é um ótimo filme. Excelente. Curiosidade Particular, eu tenho esse livro e ganhei num sorteio do Facebook, então, tá aí, né, fica a dica indireta aí pro pessoal do sorteio. Última indicação, Waterloo, a história de quatro dias, três exércitos e três batalhas, o confronto que deteve Napoleão. Isso tudo é o título do livro. Da editora Record. Ele é um livro de 2015 com 364 páginas do Bernard Cornwell. Também o mesmo autor de Crônicas de Arthur e das Crônicas Saxônicas. O esquema é que esse livro não é ficção e não é uma adaptação ficcional de eventos históricos. É a primeira obra não ficcional do Cornwell, então, é o talento de escrita dele com a técnica de pesquisa empregados por uma das grandes experiências de leitura sobre a época napoleônica. Para quem quer uma obra ficcional e não um relato histórico ou o mesmo autor tem as aventuras de Sharp. Mas como relato de batalha, esse livro Waterloo do Cornwell é sensacional. É isso, senhores. Excelente. Posso fazer uma indicação? Opa, com certeza. Então, tá bom. Para quem prefere internet, tá? Então, pode acessar napoleonguide.com tá? Vai ter informações completas sobre batalhas generais e marexais tanto aliados quanto franceses. É um ótimo site em inglês, mas é ótimo. Dá para botar um Google Translator lá e... Dá, dá. Maravilha. Muito bom. A gente chegou ao final de mais um CGCast. Mac, as suas considerações finais, por favor. Sem considerações, só agradecimentos à condução, ao Steiner, nosso convidado, excelente, como sempre. Vamos ter o privilégio dessa parceria em mais várias vezes aí. e agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanhar até agora, até a próxima. Vida longa ao CG, antes que eu me esqueça. Maravilha. Meu querido amigo Félix, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e suas considerações finais, por favor. Eu só tenho que agradecer, o tema é muito gostoso, muito extenso, é um tema que me é muito caro, gosto demais, e sempre precisarem desse rapaz aqui, é só chamar. Maravilha, muito obrigado. A você, ouvinte, obrigado por ter ficado conosco até este momento, espero que você tenha gostado e aproveitado. Críticas, sugestões, xingamentos, contato arroba clubedogenerais.org ou então vai lá na nossa fanpage e desce o cacete. Tá bom? Valeu, gente, obrigado, um abraço, tchau.